Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como limpar o cache do aplicativo Google Ads no celular Samsung, mas antes disso gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11. Há duas formas de limpar o cache do aplicativo Google Ads e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular. Vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui pessoal Google Ads. Está na letra G, está em ordem, está logo aqui, eu clico. E aí gente, eu venho aqui embaixo em armazenamento, eu clico e aí eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache. Vou parar até o inicial do meu celular somente para ensinar a segunda forma de limpar o cache do aplicativo Google Ads. Então eu clico segundo o filme no aplicativo Google Ads, venho aqui em cima neste com o círculo, venho novamente aqui embaixo em armazenamento e aí eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!